Alô Manaus! Amazônia, Terra Santa! Salve o povo da floresta! Amazônia, Terra Santa! Amazônia, Terra Santa! Trazida pelo invasor, a Espanha veio explorar, bilhar e semear a dor. Amazônia, Terra Santa! Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o rio-mar. Verde e paraíso, é onde a área me seduz com seu cantar. Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o rio-mar. Verde e paraíso, é onde a área me seduz com seu cantar. Força, mistério e magia, fruto da energia, o meu Guaraná. A lágrima que o trombão derramou, a terra guardou, semente no olhar. Mal és! A lágrima que o trombão derramou, a terra guardou, semente no olhar. A lágrima que o trombão derramou, a terra guardou, semente no olhar.